Opa galera, eu tô ao vivo, e aí como vocês estão, cara? Depois de 3 mil anos, deixa eu ligar meu computador aqui, peraí Que eu quero ver como é que tá o áudio, porque eu nunca checo isso, mas de boas Não é meu computador, é como se fosse meu, é da minha mãe, tá ligado? Pelo menos aqui diz que eu tô ao vivo O Dead By The Night ontem deu uma atualizada, chegou também no Discord A notificação pra quem tá online já partiu aqui pra nós, deixa eu ativar aqui, ó Bloquear a notificação, deixa eu dar uma olhadinha aqui no áudio também Acabei de gravar um vídeo que vocês vão ver só no dia 13 de janeiro É muito ruim isso, né? Dia 13, é porque vai ter umas novidadezinhas aí Dia 1 vai ter um vídeo extra O vídeo de sexta passou pra quinta E o vídeo que era pra ser quinta, que era o extra, eu botei na sexta Já que vai ser dia 1, tá ligado? Sendo o mesmo horário, o meio dia Deixa eu dar uma diminuída aqui um pouquinho no meu ouvido Deixa eu ver aqui, ó, peraí, ó Ok, boiá, só pra dar um teste aqui, ó Não, eu acho que não é não Ah, tem um no boiá assistindo, beleza, suave Como é que tá meu áudio aí, vocês sabem dizer? Deixa eu abrir aqui o Chrome Body Survival primeiro Eu evolui muito, tá, galera? Mas como eu evolui? Ô minha Claudete Eu comecei a jogar só com ela, ó Vocês não tem ideia Deixa eu botar um porquizinho aqui, né? 13 não, 17 Haha, moço 13 não, moço Mas porque tem que ser dia 13 Peraí, tem como eu botar um dia 17? Não, moço, o que é isso? 13 sim, vinição na veia Tá desrespeitando o vinição você, hein? Não, me disse É de respeito ao vinição que você fez agora Como é que tá o áudio aí, Márcio? Fala aí, como é que tá? Tá bom? Tá ruim? Tá, sussa, tá na nave? Tá como é? Petista nuca É vinição na veia Aí, Márcio, se quiser ficar de calo aí É nóis aqui, hein? Tô com um pouquinho de medo Não vou admitir Eu me cago com esse jogo Tá normal Suave, moço Engraçado A boiá atrasa os comentários Tá ligado? Isso dá uma raiva Então deixa eu botar aqui o notebook Só pra eu olhar os comentários Não Haha Quer me deixar cagado, né? A boiá atrasa os comentários Isso dá uma raiva também Que eu quero sempre No momento que vocês mandam Precisa não Põe a boiá ainda Não botou o negócio aqui, ó Tá ligado? É Coisa de Free Fire Vai mesmo isso aqui Vai deixar o likezão E chamando todo mundo Pra essa live Que isso vai me ajudar muito Tá, galera? Eu só não entendo Por que sempre fica Uma pessoa na boiá E justamente Essa pessoa que está na boiá Nunca fala nada Ah, nesse mapa Vai se catar Vai se catar Vai se catar Vai se catar Esse mapa logo Pelo menos tem uma premonição Agora com ela Não dá pra eu saber Tem gerada pra andar Aí travou É o espírito Não Caraca, eu tô ouvindo muito ele Eu só não sei pra que nada Não preste atenção Tá pra lá Tá pra lá Caraca, meu irmão O espírito é muito tenso Tô meio cagado Eu tô ouvindo O ano Olha pra cá Tá pra porta Essa mulher tá camperando o que, meu irmão? Vou me levantar é nada Vou ficar é quieto aqui na minha Calma, mano Eu esqueci de um negócio De configurar o Daddy by the night Agora entendi Porque tá nagando Gráficos Tem que botar aqui No médio Tá melhor Tá melhor no médio Vai ajudar aqui Já vê o click time event Tô vendo E eu achando que era a coisa Mas não é não É a coisa Tá ligado É a nurse Tá embaixo de mim Achando que era espírita Não é a nurse Nurse é a enfermeira Tá, galera Pra quem não conhece Fica travada Deu abrir os comentários Normal Vai dar aqui A corrida Droga Tá na noite Olha o cara caiu Se o cara aparecer aqui É ruidade É zoeira Salvaram pelo menos Não vou precisar Me preocupar com isso Bora só aqui Focar nos click time event Que isso que eu sou bom Em fazer gerador Fugir do assassino Mais ou menos Sou melhor Em fazer gerador Bora Ótimo Cala se for Pego mais uma vez Acho que morre Não vai pro struggle Se for pego Pra terceira vez Que morre Tá mais rápido Acho que tem uma menina E um garoto Com park De deixar mais rápido O gerador Que ele tá tipo Como se estivesse Com duas pessoas Quebraram o gancho Tô aqui só atingindo Um perfeito Tá ligado Vamos que vamos Meu professor já dizia Vamos que vamos Que vamos Matar geral Não Que que é isso aí Matar o que? Tirador pronto Bora procurar Mais outro Que aqui Nossa vida É de trabalhador Não é de trabalhador Deixa eu abrir aqui Vai que tem alguma coisa boa Caiu Pera Minha net caiu Como é isso aí Deu um opus aqui Sua conexão foi perdida Voltou Pera Minha net caiu Acho que voltou Acho que voltou Aproveitar e purificar um totem Também Acho que ela é camper Tá ligado Tem uma amiga Por aqui O ruim desse mapa Que faz muito barulho Estranho Tá ligado A escotilha A escotilha Surgiu Como se eu tivesse a chave Para abrir Corre Corre mulher Corre 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 minha filha Droga 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 Fui para o nada errado Droga Meu irmão Eu sou muito burro Pera aí Deixa eu aumentar o brilho Sou muito burro também Né velho Fui muito burro Aí Não Não Fui muito burro Não Isso daí não tem perdão Não O outro tá fazendo girada Meu irmão Eu fui muito burro Eu tava agachado O ruim do Dead by the Internet Mobile É que você Eu não sei distinguir Quando eu tô agachado Ou não Tá ligado Corre mulher Corre Corre mulher Corre 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 pra quem tava dizendo que a assassina era meio ruim tá vindo mulher, tá vindo tá vindo mulher boa na erra recupera pô, o ruim que a gente não tá de cal aqui pra ficar conversando, tá ligado não, não, agora que eu me recuperei tudo, tu quer vir o baraná struggle já tava apertando aqui, mas essa partida foi muito burro também essa partida se eu perder eu mereço eu fui muito burro trouxona tá campando todo mundo sai daí foge, 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 por favor, foge, foge ah não morri eu só digo uma coisa essa foi a partida uma das piores partidas que eu fiz eu fui muito burro escapando do assassino nessa eu fui uma antapaquidérmica quadrada fui uma antapaquidérmica quadrada premonição eu já tenho acho que sentido obscuro no teu não não sanguinho lembrando opa, ritual, ritual que tipo eu quero pegar pra eu comprar um novo assassino será que vai dar agora? não, falta 400 coisas azuis tá ligado? qual é o nome disso? sério não, não sei fragmentos falta 400 fragmentos tem alguma coisa pra botar? não, então bora comprar que eu sou rica vou botar esse daqui que já tem vai ser partida ranqueada né meu parceiro bora nessa daí mais uma partidinha quanto tempo já de naive uma partida durou 16 minutos será que hoje eu consigo fazer umas duas horinhas de naive aqui? eu não sei porque ele vai vir um cara consertar uma coisa aqui em casa e vai fazer muito barulho eu não quero deixar vocês com barulho de fundo eu me sinto uma pessoa podre com isso, tá ligado? call that tomorrow ainda hoje tenho que fazer a thumb do vídeo que eu vou gravar amanhã que eu não vou dar spoiler pra vocês e tenho que também qual o nome? tenho que gravar gravar não tenho que editar um vídeo que vai pro dia 13 de janeiro ai eu não tenho eu não comprei esses negócios não esqueci ó oferenda não comprei oferenda que dá pra gravar não não se dá pra gravar não briggs e na nave do canal eu vou pegar mais nxd briggs eu ainda vou fazer o cálculo mais 14 na nave do canal pra completar tudo tá ligado mais 14 nada mais ainda eu acho mais 20 eu acho 20 nessa nave e 20 na outra eu não sei mais 19 não sei não lembro não tem que fazer cálculo cálculos matematicamente matemáticos mas eu acho que a gente acaba ainda esse ano o beacon de netherite engraçado embaixo na descrição tá dizendo que o jogo que eu tô jogando é vainglory não é vainglory, é dead by day night eu depois tenho que corrigir isso no painel eu acho que a partida bugou depois tava conto que quando carregar se carregar vai vir com menos um vai vir com menos um tá ligado aproveitando que parou aí deixa eu ir pegar uma agulha pra mim tá vou pegar uma agulha e já vem tá galera deixa eu botar vocês aqui o microfone de vocês vou pegar uma agulha deixa eu botar aqui também eu peguei deixa eu botar aqui também aqui também tem né que eu vou pegar uma agulha e já vem que eu vou pegar a tua eu vou pegar a tua se eu botar aqui no eu vou pegar a tua tá aqui também eu vou pegar a tua Tô de volta galera Deixa eu resetar o Dead by the Night Deixa eu tá aqui no reset Maravilhoso Enquanto tá resetando Enquanto nós não temos nada pra fazer O que nós vamos fazer Deixa eu ligar aqui pro meu roteirista né Pra nós bater um papinho rápido Ficar aqui ó Tá ligado, bora bater um papinho rápido com o N Como será que É aparecer aqui na naiva, mas como será que ele tá Deixa eu dar uma ligada Ele sempre vai, eu digo vou fazer Mexer pro teu canal e dizer vamo embora Deixa eu ver aqui Aqui ó Será que ele atende Tô aqui tentando cálculo com ele Vamos na galera, né Bethesda 1 Será que ele vai estar em carro Só pra passar alguns minutinhos, tá ligado Pra Alguns minutinhos Enquanto o DVD abre Inclusive a gente fica aqui, tá ligado Ele rejeitou minha chamada Deixa eu mandar aqui o áudio pra ele Márcio Eu prometo não é pra passar a live toda não Por favor, só pra dar um oi aqui pros inscritos A gente se quer aqui, tá ligado Abriu Aí ele recusou Vai dar não Então peraí, bota a partida de Claudete procurando Bota aí partida E deixa eu deixar carregando, né Ó, me acompanha nessa jornada Peraí Ó, você eu boto aqui Meu celular não vai cair no chão assim Então Bota aqui ó Então peraí Então agora faz isso aqui Ó, já achou a partida Caraca, é muito mais rápido Do que a partida de um assassino Pra encontrar Ó, voltei a sentar na minha neve Cadê, ué? Normalmente já encontrou o sábado Bora, pessoal Ó, galera Quem quiser dar play aí No Soldado By The Night Mobile Pra entrar aqui, beleza? Quanto de neve tem? De neve não, de dene, tá ligado Ah, esse daqui é um dene menor Acho que é por isso que as vezes Fica dando aquelas quedas Tem que dar uma configurada Isso não, tá ligado Que jogo é esse? Vainglory Deixa eu só dar uma checada aqui Pra saber que jogo é esse Vainglory Olha, é tipo Dead By The Night, tá ligado Não tem nada a ver Com Dead By The Night Deixa eu dar uma descida aqui É, tem nada a ver com Algumas imagens Lembram até algumas Tambes de Dead By The Night Mas tem nada a ver No geral Com Dead By The Night Será, galera Que vamos encontrar a partida? Será que não vai bugar? Não bugou Pelo menos isso Ah não, esse mapa japonês Não é um mapa nada espírita Não Mas espero que não seja o Oni O Oni é assustador Demais Cara da Serra Enétrica Eu dou a sorte de spawnar Do lado do assassino Mas vem correndo aqui O segredo é ter calma galera É só ter calma Só ter calma galera Aqui ó Habilidade Serena Travou Passou reto Consegui vibrar Caraca Caraca vai botar o carinha no espeto Tá ligado Não é o pior que eu consegui me livrar dele Aí tá lá Minha mulher Daqui a agachada E bora voltar pra onde nós tava Caraca errei Caraca Me acertou Nago Caraca Caraca Que medo Que nago Caraca Medo do caramba Velho Sério Eu tava calmo Mas minha internet Deu uma nagada agora Caraca Eu me estou fazendo gerador Meu irmão Tipo Eu tava calmo Os três Tão lá no gerador Aí de repente O internet Dá uma nagada Estou gerador E tá correndo lá Na direção deles Vamos Deixa eu salvar O amiguinho Vou seguir essa mulher Essa mulher sabe das coisas Calma É só ficar calmo Igor Dead by the Night É jogo de ficar calmo Tá bom Tá muito perto Tá atrás De boa Qualquer coisa Entra no armário Ainda bem que a Claudete Tem essa autocura Tá ligado Por isso que eu gosto Da Ana agora Antes eu não gostava Tanto Por causa do QuickTime Event Mas eu aprendi Tá ligado Ótimo Aprendi Só porque eu falei Que eu aprendi Eu erro Calma Entra aqui Tá ligado Entra aqui O moleque Tá vindo Foi que eu disse O moleque Tá vindo Calma É que eu tô tentando Ouvir Meu fone Não é game Ele tá dando a volta Tipo Desespessou Amiga Amiga Quando é aqui No mato GK Salvado Aqui Ganha ponto Eu tô quieto Tá galera Foi mole Não é por nada Não Mas essa sentada Tá aqui Me assustando Não é por nada Meu Deus do céu Moneque doido Corre moneque piranha Doidice do caramba Por que Por que Por que Bora se rastejar Até o submundo Tô ouvindo Tô ouvindo Vai dar não Tem espeta Ali perto Tem espeta Aqui Ha 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 Ótimo Não vou nem me debater Tô jogando muito mal Hoje galera Não sei por que O lugar do assassino Daqui a pouco Bora com a coelha Depois Com a coelha Que a coelha Que a coelha Que nós é Snip Tá ligado Eu queria ver o tempo Da naiva Mas não tem como não Vem me salvar Mulher Enquanto o cara Tá lá Para de fazer Gerador A gente não vai ganhar Salve o cara E tu se esconde Aí mulher Morri Morri Pelo menos No tempo Na minha vida Tô jogando Muito ruim Hoje Quanto tempo De naiva 35 minutos Dá pra Um é de assassino Nelson Quero conseguir Esses pontos Pra eu pegar O palhaço Assassino Ou a praga Tá ligado Que eu não gosto Da espírita não E o Oni Que eu jogo bem Tá muito caro Eu vou comprar Quando eu pegar O gift card Não Bora de coelho Agora Agora a paciência Só vai sem Contra a partida Não tem nenhuma coisa Aqui Então peraí Bora comprar Um pouquinho Pegar Para diminuir A névoa Que é do doutor Caçador Mas nós pega Médico Vai com mais Vai com mais Eu jogo muito Caraca Tem nenhum Do da coelha Aqui Bruxa Pode ser a bruxa Médico Por favor De que De que É uma da coelha Tá bruxa Vai pegar Ok Acho que nenhum Da coelha É nenhum Da coelha Vai forçar Aqui Atualização Caipira Que eu quase Não jogo Caipira Eu tava Vai pegar Esse Caçador Bora pegar Caçador Caipira Eu vou Pegar Do médico Né Vulto Caipira No jogo Ótimo Peguei um Pro caipira Que apertei Eu botei Errado Tá Agora Assim mesmo Vai tirar A névoa Enquanto Tá encontrando Partida Galera Vou pegar Mais água Pra mim Que eu Tô morrendo De sede Tá Só Mutar O meu Mickey Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Estou de volta Alguma mensagem aqui? Não, nenhuma Nenhuma O que é isso aqui? Vou fazer os testes Eu sou muito burro Eu sou muito burro Vem me dar o prêmio de burrice Vem me dar o prêmio de burrice Me diz que ainda se encontrou Me diz que encontrou mesmo assim Eu não sou Isso daqui, galera Aprendam com o pai Foi friamente calculado Friesticamente, tá negado? Reagindo em tudo Para diminuir a névoa Para facilitar O assassinelson Espero que ninguém bugue Que os inocentes não entrem com a menos Que se você ganhar com a menos Você não é gamer Blá 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 O engraçado Eu não jogo tão assim Quando eu tô em off Como sobrevivente Mas quando eu tô fazendo live Pã Mal Joga mal pra caramba Mas joga muito mal Deixa eu abrir aqui o canal Igual o Rafael do Membros Para eu analisar um pouquinho Aqui com vocês né Tem uns canais agora Do Jenny, tá ligado? Ó Evento aqui, ó Minha naivzona De Dead by the Night Sendo que eu morri Tristeza Tem só um absurdo E tem mais coisa já pronta aí pra vocês, tá? Tem a nova animação do Batman Tem o Joguei Free Fire Tem o Aviso E bora voltar pra naiva Coelhinha, Coelhora Coelhinho, Disque Culeflaw, Disque Que mapa é esse? Esse mapa Peraí Tá travando ainda um pouco Deixa eu ver um negócio Tá certinho então Achei que tava no alto ainda Acertei Vai Volta Cadê? Eu tô apertando por aí Não vai Bora pegar No machado Engraçado Que tipo Eu aperto pra aí Não vai Tá ligado? Protege a amiga Obrigado por derrubar Eu sempre gosto de derrubar Assim, tá ligado? Tá todo mundo aqui Opa Eu fecho isso aqui Estou fazendo os dois geradores muito perto Tá aqui Peguei Vou botar nesses peitinho aqui Tá se debatendo Vai adiantar Eu vi alguém por aqui Foi impressão Foi impressão Bora dar uma Destruída Vou vir pra cá Não vieram Oh meu Deus Estou aqui Vai dar cada danificada Não acertei errado Pega esse cara Agora Minha internet Está nagando muito Eu tô apertando aqui Caramba Velho Eu tô apertando Pra tirar o machado E não tá indo É sério Que eu não passo aqui? Eu conheço todos os libres Epa Eu notei Esse daqui é mapa novo É o mapa novo Que já tem ano do PC Pô É mapa novo Velho É mapa novo Eu acho que é mapa novo Eu nunca joguei nesse mapa Pelo menos Sabia que tenham Voltado pra cá Já vi É o véio? Estão fazendo mais Isso daqui Só que eu peguei Esse cara É sério que eu bati aqui Caraca Não Tá nagando demais Acertei Devolve o machado Pra cá Coelho Não tá correndo tão rápido Tá ligado Como eu corria antes Tá se achando, né? Eu tipo Eu não tô Rundando geradores Tá ligado? Ah não Vai se nascer Quem é que tem Lanterna aí nessa merda? Pega isso daqui Vou nocautear Todo mundo Pera aí Ainda sem machado Acabou a palhaçada Não Bora botar ela Bora, bora Igor Tem que focar Igor Tem que focar Bora Rodear os geradores Patrulhar Ah não Vai se catar Essa mina Que tem a lanterna Tô com raiva É dentro agora Não é possível Não é possível Destruir isso daqui Já Não encostaram De nada de cima Nada aqui Ó tem três geradores Pô que eu tô vendo Três Então eu tenho que rodear esses Pra andar Pra andar na terna Chupa no terninho Chupa no terninho Bora danificar E bora pro outro gerador Donado de trás Nesse daqui de cima Tocaram Não tocaram Não tocaram Não tocaram Não tocaram Chupa no terninho Chupa no terninho Anunago Anunago Caraca Caraca Tem que parar Meu irmão Não Não é possível Não Eu não vou matar Ninguém com a coelha É um dos meus melhores Assassinos Matei pelo menos Um eu nevo Um eu nevo Caraca Um eu nevo Pelo menos Essa partida Eu joguei muito ruim Eu joguei muito ruim Essa partida Esqueci de conectar O computador Caraca 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 Pelo menos Um eu nevei E ainda Na sorte É né galera Mais bom Essa foi a live De hoje Estamos com quanto tempo De live 50 minutos Bom Essa foi a live De hoje Eu só dou uma olhadinha Aqui ó Com vocês 9 mil Vou comprar Ainda na frente De vocês Ó Eu tô em dúvida Eu acho que eu vou De palhaço Acho que eu vou De palhaço Ou da praga Bora Deixa eu ver Essas informações A praga tem O que que é isso Hum Palhaço Caraca É muito difícil Escolher entre Um dos dois Vou de palhaço Ok Tô de palhaço Galera Bom Eu vou dar uma jogadinha Com palhaço Em off E Depois eu trago Ele aqui Pra vocês Pra gente jogar Tá ligado Pra eu jogar Ao vivo Com vocês Bom Essa foi a live De hoje Beijo